O que você acha da campeã Zyra? Não pega leve com os comentários. Zyra não é ruim, mas eu acho que ela não é boa no meta, tipo, atual, né? Mano, o melhor herói, eu acho, do meta atual deve ser Lulu, velho. Lulu faz tudo. Lulu é boa pra dar pill, é boa pra jogar agressivo. Ela escala bem, ela tem um CC mais nojento do jogo. Tipo assim, sinergiza bem com um monte de coisa. Lulu é quente, velho. Como se sentir menos solitário na quarentena? Cara, sei lá, ver seus amigos online, talvez. Arrumar uns amigos num chat, num Discord de streamer, alguma coisa assim. E Ed está na mesma, sabe nem responder. Cara, eu tenho feito as coisas, tá ligado? Eu consigo sair, eu consigo fazer tudo que eu quero aqui. Eu não gosto de sair de casa mesmo. Agora, tipo assim, eu penso, por exemplo, eu poderia ir numa escandestina louca, mano, ficar maluco e, mano, suave? Sim. Eu vou fazer isso? Não. Meus amigos que eu quero ver, eu falo aqui no Discord, eu gosto de streamar. Quando eu tenho tempo livre, eu gosto de ir na academia. Gosto de sair de casa pra comer alguma coisa. Tem um restaurante bom perto aqui. Ou uns restaurantes que respeitam as normas ali, não vou em nada lotado. Tá ligado? Faço esse bagulho bonitinho, cara. Eu cortei o cabelo. Cortei dos lados. Em cima eu diminuí, mas foi só um pouco. Então em cima não dá pra ver tanta diferença. Mas dos lados, meu amigo, eu já sou meio bochechudo. O cabelo grande no lado faz minha cara parecer maior. Ou seja, eu aqui toda semana, caralho, mano, eu tô mais magro, né, não sei o quê. Aí entra um chat, entra um cara no chat e eu ali comendo, mano, bem pra caralho. Dormindo direito, tomando água e não sei o quê. E perdendo, tipo assim, peso toda semana. O cara entra no chat e diz, caralho, é tão, tá gordo, hein, cara. E eu tipo, mano, como assim, velho? Tá ligado? Eu já não tava entendendo nada. Eu falei, mano, não é possível. O cara deve estar vendo outra pessoa na webcam. O cara entrou na minha stream e ele tá vendo outra pessoa. Porque eu fiquei tipo, mano... Acho que meu cabelo, se eu deixasse crescer, ficaria igual o do Yetis. Cara, meu cabelo pela stream, eu acho que ele parece uma merda mesmo. Sendo bem honesto. Tipo assim, óbvio que eu não vou ficar, mano, tomando banho e lavando o cabelo no dia que eu vou streamar, né. Lavo dia sim, dia não. Mas eu não faço questão de arrumar meu cabelo pra streamar. Quero mais que vocês se fodam, né. Os caras que me encheram o saco do meu cabelo. Mas, pessoalmente, tá da hora. Então, tipo assim, é o que importa. Vai mó gostoso jogar contra a eco no começo, que é só, tipo, sapatada no cara, né. Depois que ele pega, tipo, uma litbanezinha, aí é só sapatada reversa. Só tomando na cara o dia inteiro o bagulho. Acabei de falar que tem ward aqui, cara. Não, não, né. Acabou a ward dele já, velho. Jarvan, flash, alô. Coitado do dinho, moleque. O EZ não matava o cara, não? Tinha flash e eu, porra. Ah, amigo, amigo. De boa. A ordem é mó, tipo, sei lá. Você recebe gank no começo, assim, o bagulho não faz nada, velho. Um boneco muito estranho de jogar, velho. Com essas runas, pelo menos, né. Pena lane aqui, né, não tem muito o que fazer. Ai, meu pai amado. Ele sabia que o Lessin não tava aqui, velho, será? Porque se ele vai aqui e o Lessin tá aqui, o BO era grande, velho. Cara, esse Jarvan é o Okina, né, o mal que para de gankar. Oriana é mó bosta. Eu não acho que o Oriana não seja mó bosta. O Oriana é um herói bem forte, pra falar a real. O único problema é que o começo dela é meio... Tipo, ela bolina bem, assim, na lane. Mas essa matchup, em especial, é muito ruim se o Echo pega... Mano, se o Echo pegar qualquer kill, fodeu, velho. Mais pra frente, ele, tipo assim, ele vai vim, dá a protobelt e o Ignite em um auto-ataquezinho, acabou. E se ele não te matar, tá ligado? Então, tipo, é bem osso. É bem osso mesmo. E esse ainda tá de colheita. Então, tipo, se ele pegar uns stack, ele fica... Chatinho. O cara não morreu, cara. Ah, o cara não morreu, velho. O cara usou um biscoito que ele pegou na hora, velho. Ah, cara, que biscoito foi aquele, cara? Foi o conteúdo isso aí, na moral, velho. Sede, feels bad, feels bad. Ah, vou só farmar aqui, mano. Chega, cansei. Ah, Pike, que isso, meu parceiro? Pike, meu... Ah, meu guerreiro, Pike. Porra, meu. Hora aí, não. Meu Deus, ele... Mano. Agora estão tentando matar um... Que porra é essa aqui, cara? O Echo faz stream, velho? Parece que tanta gente tá aqui. Que que é o Jungle no Brasil? Ele não consegue givear. Givea isso, cara. Agora vai, né? O pai amado. Ai, meu herói da dano, nunca mais joga esse boneco, velho. Meu Deus, que herói péssimo, velho. Mano, eu não dou dano em ninguém, cara. Se eu tivesse de lebank, que eu já tinha pego umas oito kills, já, velho. Por que que vocês ficam brincando na minha lane? Eu não vou matar ninguém, velho. Tipo assim, mano. O cara ali, velho. Mano, como é que pode, né, cara? Eu ser tão inútil assim. Por que a Oriana dos outros dá tanto dano e a minha é essa... Essa cracância aqui, velho. Alguma coisa errada com o meu boneco. Será que a minha bola tá quebrada, velho? Não é possível um bagulho desse, não, mano. O gatinho morreu. Mano, é muito gostoso quando tu vê o gato... Caindo de alguém. Quando cai do Uber assim, velho. Nossa, é muito hype. Tem game aí, família. Cara, não sabe apertar o bagulho pra soltar a ult, não? O cara foi muito rulado, credo. Ah, não tinha pra onde flechar, mano. Era só ter saído pra baixo. Ah, não tinha pra onde flechar, mano. E vamos ir, né, matar o gato junto. É isso. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Nossa, Camille foi buscar muito longe. É, ganado. É, ganado. Obrigado por assistir.